Música Educação e interculturalidade foi tema de uma aula aberta realizada no Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA. O evento faz parte da programação do 3º Abril UEL Indígena. A aula reuniu estudantes indígenas e não indígenas de diversos cursos de graduação e pós-graduação, além de professores da UEL. A atividade foi um momento de troca, compreensão e respeito, destacando os conhecimentos da cultura indígena. A aula foi ministrada pelos estudantes indígenas Ana Lúcia Ortiz e Rodrigo Tupã. Os dois compartilharam suas experiências como estudantes indígenas de graduação na UEL. Ana Lúcia é estudante de psicologia e Rodrigo de medicina. Bom, essa atividade então busca a gente falar da interculturalidade, né? Que abrange todas as etnias de indígenas que existem, são diversidades. Então pra gente essa aula aberta está sendo importante discutir, no ponto de vista acadêmico, se a comunidade acadêmica conhece a palavra interculturalidade. O que é interculturalidade? Porque para cada um pode ter um significado diferente. Mas assim, nisso que a gente vai focar hoje, trazer essa questão aí da interculturalidade, o que é, através dos nossos cantos, através das nossas bebidas que a gente preparou, né? Que são, a gente chama de xixa, né? Que a gente utiliza muito ele. Então assim, a galera que participar hoje vai ter um gosto a mais, né? Porque eles vão acabar experimentando nossa bebida sagrada que foi feita por uma anciã da nossa comunidade. Então eu fui lá, busquei até lá. Então pra gente ter essa troca mesmo da interculturalidade, que é muito importante pra gente, né?